Ex-Presidente da República José Ramazor Tahatoli e Hirakne, que encoraja o cidadão roto, consumo de imunidade contra a pandemia do coronavírus, e que o governo saiu na transmissão comunitária. Laureado Nobel da Paz, Nemos Hateten, além de consumo de imunidade no barato, tem que fazer o exercício máximo e fazer a imunidade forte. Exercício, fazer o exercício físico. O seu síndico venceram aos recursos da inflas do muñeice das personas que fizemos. Ex-Presidente da fuga brabo e multiple vão serunchalos dos trabalhos. Ex-Presidente da famíliatimora echez de choix, e os vasos a fazer ofeito bebida de gozo de tomatoes館, e o meta força é avançado, com bur splits e alí ого, do путámetro e a nitróleo subbedeceram, A vitamina O1 fortalece naturalmente e tem um sistema imunológico, defende a vitamina O1. E a raiz é a vitamina C, vitamina D, e a vitamina natural, o que é mais fome, é mais fome. Além disso, apelamos a tomar menos consumo, evitar fumar cigarro, o que é mais fome, é mais fome que o coronavírus é mais fome. A vitamina C, vitamina C, e a vitamina C, e a vitamina C, e a vitamina C, e a vitamina C. A proteção do dia efetivo da área Nova Zelândia, Austrália, Quer dizer, sucesso do lockdown, o sucesso do combate à covid, está no lockdown. A covid ainda acontece, a infecção ainda é bem ruída, bem ruída, lockdown queda semana ainda. Quer dizer, estudo, farei mais a ver. Agora, mais a ver o lockdown, o governo tem que farei de dia. Antes, nem o governo liu-se o Ministério Saudí, serviço remoto com a Organização Mundial Saudí. Alerta o Naba Público, ato mantém, usa máscara, faça limão, roube no sabão, usa desinfetante, distanciamento social no físico, bem rirala o sai, o se uma. Liuliu, halo, movimento e afatim público. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, G.M.